Aqui tudo bem, mas às vezes fico tão só Quem dera poder, soltar do meu peito esse nó Quisera saber, notícia das bandas de lá Quem sabe amanhã eu volte pra lhe visitar Saudade é ruim, um taço no meu coração Saudade é melhor Se a gente transforma em canção, saudade bateu E assim como veio, passou O dia nasceu, me venço, me aprumo e me vou Parará tudum dê, parará tudum dê Ye, 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 ye A vida me deu A voz, uma estrada, um amor A luz e o breu Eu, e assim me larguei, cantador Na pele sentir Rigores de inverno e verão Até descobrir Que o riso e a dor são irmãos Saudade é ruim Pontaço no meu coração Saudade é melhor Se a gente transforma em canção Saudade bateu E assim como o meio passou O dia nasceu Me benzo, me abro e me voo Leb lelê lé 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 Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia